Boa noite, amor Venha me ouvir Aqui estou Cantando para ti Venha e não te arrependas Por favor, meu bem E depois Dormirás Pensando Em mim Quero Que digas Se me amas No meu ouvido baixinho Sone Comigo Esta noite Eu Te fazendo carinho Sone Se me amas Eu Te fazendo carinho Se me amas Eu Se me amas Se me amas Se me amas Se me amas Se me amas